No Brasil existem milhões de pessoas que usam a experiência pessoal e profissional na tentativa de mudar a realidade de um lugar, de uma cidade, de um país e fazer a diferença na vida de outros cidadãos. Nesta edição do Repórter Justiça você vai conhecer a importância e a função das organizações não governamentais e as ações de voluntariado. Mário é arquiteto. Alguns dias da semana ele deixa de lado planilhas e projetos e coloca a mão na massa, ou melhor, na terra. Com a ajuda de amigos, corrige o solo, organiza as mudas, projeta irrigação e conservação de uma horta. Tudo orgânico, sem agrotóxico. Eu já trabalhava com horta e comecei a perceber que seria muito interessante que outras pessoas tivessem acesso a esse conhecimento que eu estava adquirindo. É um conhecimento de que é possível você produzir seu próprio alimento com qualidade, sem os malefícios que advêm do consumo exagerado de pesticidas. Então, assim, a ideia era essa, era levar o conhecimento à população. E ele tem levado, sim, muito conhecimento. Os sortudos são esses alunos de baixa renda, entre 4 e 12 anos de idade. Eles passam boa parte do dia no Instituto Nossa Senhora da Piedade, em Brasília. Quando não estão na escola, contam com aulas de reforço. E agora, tem aprendido muito mais do que português, matemática, geografia. A própria criança ter que sair do ambiente delas lá, só ficar no interno, vai para uma coisa e outra, vir para esse espaço de estar lidando com a terra, isso para a gente muda muita coisa. E muda também para elas, creio que também vai mudar para a família, né? Porque elas não têm esse espaço de estar lidando com a terra. E hoje é muito incentivado ao cuidar do meio ambiente, né? Esse cuidado com o meio ambiente. Então, eu acho para elas também vai ser muito interessante. Mário não cobra nada pelo serviço. E ainda, os custos saem do bolso dele. O arquiteto é voluntário. Participa da Rede Solidária Anjos do Amanhã. A Rede Solidária, para eles, é a esperança, é a oportunidade de ter as suas necessidades atendidas. Porque boa parte das crianças e adolescentes beneficiários da Rede Solidária, elas estão em instituições filantrópicas, vários tipos de instituições. E essas instituições, inicialmente, elas contam com o apoio da rede social do governo. Mas, infelizmente, a rede social do governo trabalha precariamente, não consegue oferecer médico, psicólogo, dentista, etc. para atender essa demanda toda. O trabalho voluntário tem legislação específica no Brasil. A lei é a 9.608. Ela prevê que serviço de voluntário é uma atividade não remunerada, prestada por pessoa física, entidade pública ou instituição privada sem fins lucrativos. Não há vínculo empregatício, nem obrigação trabalhista. Mas o prestador do serviço voluntário pode ser ressarcido pelas despesas, desde que previamente autorizada e que fique comprovada a aplicação da atividade. Essa lei é um verdadeiro marco no nosso direito e um marco na proximidade da sociedade civil com o Estado e com as próprias entidades públicas. Por quê? Porque a relação existente entre as pessoas e as entidades era uma relação apenas, digamos, estatutária ou formal. Eventualmente ou de forma informal as pessoas dedicavam seu tempo, seu talento e colaboravam com essas entidades. Muitas vezes, uma vez por semana, duas vezes ou mesmo indo lá todo dia, mas não havia nenhum registro, não havia nenhuma segurança entre as partes. Os voluntários estão bem cotados no mercado de trabalho. São considerados profissionais capazes de oferecer um diferencial ao desempenhar as funções. E também no trabalho em equipe. A pessoa tem esse tempo disponível, essa vontade de fazer atividades que não são remuneradas, muitas vezes, por uma causa maior. Então, nós entendemos que esse é um diferencial que pode trazer aí um profissional realmente mais engajado, mais comprometido. A verdade é que um exército de voluntários se espalha pelos continentes, muitos deles recrutados pela Organização das Nações Unidas. Eles defendem causas em diversos países. Segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, em 2011, foram mais de 7 mil voluntários em 162 países. Os candidatos se inscrevem no site da instituição. Mas conquistar uma vaga não é fácil. É preciso ter, no mínimo, 25 anos de idade, formação superior e, pelo menos, 3 anos de experiência profissional. O deslocamento depende da necessidade nos países, mas não ultrapassa 4 anos. A primeira coisa, a pessoa que tem vontade de trabalhar como voluntária das Nações Unidas, a primeira coisa é que ela tem que ter o espírito do voluntariado. Ela tem que querer, porque, em grande parte dos casos, ela vai ter que se deslocar, como você disse, para países, ficar longe da sua família, alguns países em situação de crise. E se ela não tiver a causa, assim, forte, a pessoa não aguenta, ela desiste mesmo. Então, assim, tem que ter motivação e interesse pela causa. A grande maioria das pessoas, que eu posso dizer dos brasileiros, que a gente envia para o exterior, grande parte deles vão porque, pela causa do voluntariado, eles querem ajudar o próximo e querem contribuir, assim, oferecendo a profissão deles, né? Então, eles vão muito pela causa. Outros querem ganhar experiência profissional nas Nações Unidas, que também é muito válida. Então, os motivos são dos mais variados. O voluntário recebe ajuda de custo para bancar despesas com moradia, alimentação e deslocamento. O valor varia de acordo com o país. Ser voluntário é doar um pouco de si. O que Mário ensina é o ciclo natural, que a terra irrigada faz brotar vida nova. Aos poucos, os pequenos pés de alface aparecem na horta de onde vão surgir outras verduras e legumes fresquinhos, direto para as mãos de pequenos aprendizes, como o João Vitor. Tímido, ele conta com orgulho o trabalho que foi fazer cada uma das mudinhas plantadas. Desenterro, coloca a semente e depois enterro de novo. E a seguir, as ONGs e o dinheiro público. Como essas organizações podem mostrar? Onde o governo aplica recursos? A gente volta em instantes. As decisões faz a justiça. As organizações não governamentais atuam no terceiro setor e têm funções importantes na sociedade. Grande parte da mão de obra que atua nas ONGs é formada por voluntários. A lei permite que uma ONG, ainda que conte com o trabalho voluntário, receba recursos públicos. Mas, para isso, é preciso estar enquadrada em algum programa governamental. Às vezes a pessoa acaba não tendo condições e acha que descartando é a melhor opção para o animal não sofrer. Tem casos, muitos, de problemas de pele, sarna, que o proprietário tem aquele receio de, ah, vai passar para mim, para os meus filhos, então é melhor eu deixar num cantinho que, às vezes, o animal acaba vindo a óbito por ali. Ana é uma das voluntárias na Sociedade Humanitária Brasileira, uma entidade sem fins lucrativos. A ONG existe desde 1998. Promove a proteção de animais, recolhe os bichinhos feridos, vítimas de maus tratos. É o espaço onde recebem cuidados até ganhar uma nova família. Tatiana é outra que abraçou a causa. É um trabalho que a gente faz porque gosta de bicho, porque não aguenta ver o sofrimento dele na rua. Então, é um trabalho que a gente dedica todo o nosso tempo livre a cuidar, a retirar bicho de maus tratos, a atender aqueles que estão passando necessidade na rua. O serviço é completo. Consultas de graça, sem falar no apoio de cirurgiões, anestesistas, todos mobilizados e sem cobrar nada. Eu gosto muito, a minha profissão, para ser veterinário realmente tem que ter esse dom de cuidar, de amar. E acho que partiu realmente de mim, de querer dar um pouco mais. Então, para isso, eu me dediquei. Estou sempre resguardo um pouquinho do tempo que a gente tem aqui no hospital para dar uma atenção maior para esses que vêm realmente, que já estão abandonados aos nossos cuidados. Em 2005, 338 mil fundações privadas e associações sem fins lucrativos estavam registradas no país, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE. A maior parte delas, 42,4%, concentrada na região sudeste. As ONGs são organizações sem fins lucrativos e estão inseridas no chamado terceiro setor. Nós tivemos, pós-constituição, um movimento progressivo de reconhecimento dessas entidades, de valorização das pessoas que estão nela e até o interesse dos próprios cidadãos em contribuírem, dedicando grande parte do seu tempo e até dos seus recursos para essas entidades. Essas entidades têm se profissionalizado, essa é a percepção que eu tenho, justamente para ganhar credibilidade. Credibilidade para quê? Para os cidadãos, para a sociedade e credibilidade para o governo, na qual elas têm, ou os governos, ou o próprio Estado, elas têm um posicionamento e um papel muito relevante. Outra organização não governamental que conta com o trabalho voluntário é a Contas Abertas. No começo, tudo era informal. O grupo ia atrás de informações sobre gastos públicos e repassava os dados para a imprensa. O objetivo era deixar a sociedade ciente de como o governo utiliza os recursos. O interesse pelo serviço aumentou. Com isso, em 2005, resolveram fundar uma ONU. Nós resolvemos institucionalizar esse trabalho, criando a organização Contas Abertas, que basicamente tem esse objetivo, difundir essas informações orçamentárias, financeiras, tentar obter a maior transparência possível nos gastos públicos e também lutar por maior acesso à informação, de forma que o controle social possa ser efetivamente exercido e com isso a corrupção diminuída. O principal canal de comunicação da ONG com a sociedade é o site. Nele são publicadas diariamente reportagens de conteúdo orçamentário. Fora isso, tem palestras e cursos. São dezenas de colaboradores de várias áreas. O trabalho de um advogado que faz isso para nós, que vem aqui praticamente semanalmente nos ajudar em qualquer questão jurídica. um trabalho de uma pessoa que nos representa internacionalmente, porque fala fluentemente o idioma e foi formada na London School. Nós temos várias pessoas que colaboram nos enviando informações, até na área de publicidade, tentando arrumar alguns contratos. Então, felizmente, quer dizer, o grupo de pessoas que hoje apoia a entidade é grande, o que nos faz sempre estar evoluindo. Basicamente, o intuito aqui, ao nós termos uma organização não governamental, é podermos exercer o controle social de uma forma apolítica, suprapartidária, apenas com esse intuito de estar procurando fomentar a transparência. A lei permite que uma ONG, ainda que conte com trabalho voluntário, receba recursos públicos. Mas para isso é preciso estar enquadrada em algum programa governamental. É feito um plano de trabalho que passa por uma análise. O importante é verificar se as ações previstas são viáveis e de que forma vão trazer vantagens para a sociedade. Aprovado o documento, o dinheiro é liberado. O tribunal seleciona uma amostra de organizações, algumas organizações, alguns convênios, e vai a campo verificar se aquele recurso está sendo aplicado adequadamente. A ONG que Ronaldo preside foi fundada em 2003, Rodas da Paz. Os fundadores preferiram não receber nem o real do governo. O trabalho de estimular iniciativas para um trânsito seguro e consciente segue com a contribuição de integrantes e a ajuda da iniciativa privada. Nosso trabalho é feito a partir da força própria de colaboração de cada voluntário, através também da busca de parcerias, especialmente parcerias privadas. Por quê? Porque a gente entende que muitas vezes, e é um pouco do que aparece na mídia, a má versação do recurso público associado à entidade, que nem a nossa, ela realmente nos deixa um pouco atentos. Então, por conta disso, a gente, por enquanto, não tem nenhum tipo de relacionamento com o poder público em termos de parceria de busca de recursos. Mas tem um grande parceiro privado que nos ajuda, por exemplo, nos passeios ciclísticos que nós organizamos na cidade, são três por ano. E aí, os supermercados, lojas, departamentos, lá de material de construção são nossos grandes parceiros. E os voluntários, né, que participam com a sua força de trabalho. Não colabora com o recurso, mas colabora com o seu trabalho. Gustavo pensou da mesma forma ao criar, em 2001, a Porão do Rock. A organização tem o mesmo nome do evento realizado em Brasília, que reúne bandas nacionais e internacionais. No lugar de montar uma empresa, pensar em lucros, ele pensou no coletivo. Desenvolve um trabalho social em prol de milhares de pessoas. São campanhas para combater a fome, as drogas e medidas para prevenir a AIDS. Fizemos uma campanha contra as drogas, da qual a gente recebeu até uma comenda da Presidência da República e da Secretaria Nacional Antidrogas, né. Rock contra a fome é a nossa ação mais antiga, ela já acontece há vários anos e a gente já doou mais de 150 toneladas de alimento. Todo ano, independente do festival ser entrada franca ou não, a gente exige que as pessoas compareçam doando um quilo de alimento. E no próximo bloco, as ações de voluntariado que criam uma nova perspectiva de vida para pessoas com deficiência. Ações individuais, quando somadas, podem transformar a vida de brasileiros. Você vai conhecer agora gestos de voluntários que ajudam a melhorar a vida de pessoas com deficiência e cidadãos que trabalham nas eleições sem pensar no retorno financeiro. O trabalho voluntário tem garantido a cidadania a pessoas com deficiência. Um deles é Saúl, ex-policial. Ficou paraplégico há três anos por conta de um acidente de trabalho. Estava ajudando em uma instrução na polícia militar e um colega esqueceu a arma carregada e efetou um disparo e aí bateu na minha homoplata e eu já perdi os movimentos na hora. Saúl ganhou uma cabulosa amarela. O nome é esse mesmo. Uma invenção simples que tem feito toda a diferença. Ainda bem que eles tiveram essa criatividade de fazer esse modelo de bicicleta para cadeirante. Eu estou podendo agora, vou poder voltar a exercitar novamente. A Engenhoca foi criada por Emerson. Tudo começou em 2002, quando ele decidiu ajudar um aluno cadeirante. A tricicleta mais padrão, foi o modelo mais feito. O que a gente mais fez até agora foi esse modelo aqui. Normalmente é utilizado para uma pessoa que é paraplégica, que não tem o movimento da cintura para baixo. Então é uma bicicleta que a pessoa permite que ela saia da cadeira de rodas e venha para a bicicleta. se apoia o pé ali, ela pedala e vira e freia só com o movimento dos braços. Mas a gente já fez bicicleta que a pessoa pedala só com as pernas. Normalmente pessoas que não têm os braços, ou têm os braços atrofiados, ou teve alguma lesão nos braços. Já teve duas ou três ocasiões que a gente fez bicicletas que a pessoa pedala tanto com o pé quanto com as mãos. Nesse caso foi para um rapaz que sofreu um acidente de mergulho, ficou semi-tetraplégico. Então ficou do pescoço para baixo e ficou com os movimentos todos comprometidos. Então eu fiz essa bicicleta para ele para ele poder trabalhar os braços e as pernas. Dez anos depois, são mais de 20 produtos montados e entregues. Para colocar o objeto em funcionamento, ele conta com o apoio de um amigo, que também não recebe nada por isso. Ele me convidou para poder participar, mas ele a respeito do serviço de mão de obra, porque na verdade eu trabalho com solda já há um bocado de tempo e aí eu faço as montagens para ele, que já trabalho no ramo de bicicleta mesmo. E estamos tocando o negócio, como diz o outro, a favor de quem possa nos auxiliar em alguma coisa, doações. E, como diz o outro, o que vier é bem-vindo, né? Já a Laide empresta a voz para que a jovem estudante possa progredir profissionalmente. Tuane é deficiente visual. Todos os dias, elas se encontram para estudar. Como eu faço faculdade, então é essencial como os livros não são acessíveis, muitas vezes não estão em braile, as faculdades muitas vezes não são adaptadas, né? E não tem alguém para acompanhar a gente. Então os voluntários são os nossos olhos, né? Entre aspas, assim, são os nossos olhos. Eles leem o que a gente precisa, vários passaram em concurso, vários deficientes passaram em concurso. Então os voluntários estão aqui fazendo um papel essencial para incentivar a gente. A Laide é voluntária. Participa do Clube do Ledor, criado há 18 anos. O objetivo é oferecer às pessoas com deficiência recursos que eles não encontram em sala de aula. O voluntariado tem que ser uma coisa que todo mundo devia fazer, ceder um pouco do seu tempo para ajudar. Então eu é que agradeço, na verdade, a oportunidade de poder estar ajudando. Então eu estou aqui à disposição do que ela precisar, a gente ler, discute os assuntos, ver os trabalhos. Então para mim, a realização mesmo é ver que eu posso estar ajudando um outro ser humano. Facilita muito a vida, a nossa vida aqui em termos até financeiros, porque um voluntário, por exemplo, ele leu uma lei para mim aqui que se eu fosse ampliar um livro era 500 reais e em dois dias ele leu esse livro todo para mim. Um aluno deficiente visual, ele frequenta uma escola, depois que ele sai da escola, ele não tem um vasto material para que ele possa estudar, pesquisar e fixar o conteúdo. Então o voluntário, o papel dele aqui é ler para o aluno para que ele possa fixar a matéria e tirar as suas dúvidas, resolver problemas, fazer trabalhos, pesquisa. No processo eleitoral brasileiro também tem voluntariado. E aí quem se dispõe a trabalhar nas eleições sem pensar no retorno financeiro garante o exercício da cidadania não só para portadores de deficiência, mas a milhões de eleitores. Só que tem que acordar cedo, em pleno fim de semana. Eles nem se importam com isso. Ah, não vai ter problema não, no domingo também acordar cedo, faz mal não, é uma vez acorda quatro anos. É uma força tarefa grande, eu vi a necessidade, lá no TRE, a sessão que cuida disso está sobrecarregada, e como eu sou um funcionário requisitado de outro estado, então eu quis me voluntariar. Acho muito positivo a oferta para quem se voluntaria também, mas mesmo assim eu acho que deveria ser mais instigado nas pessoas, por exemplo, tem muita gente que é aposentada, para ter a cultura civil de ajudar. Mas é lógico, para a gente que, por exemplo, como eu, como sou servidor público, a vantagem sempre influencia bastante. Thais é veterana, por várias vezes abriu mão do descanso semanal para orientar mesários. E será que existe um perfil para exercer essa função? Bom senso, o principal ponto, é bom senso e paciência, porque a gente vai passar de oito da manhã às cinco da tarde, dentro de uma sala, muitas vezes a sala, a justiça eleitoral não dispõe de locais próprios, então a gente pega escolas, tanto que podem ser escolas que tenham uma boa estrutura ou não, dependendo da localização. Então assim, você vai ficar fechado de oito às cinco da manhã num local com três pessoas que são seus colegas que vão estar trabalhando com você e mais fiscais de partido político, eleitores, todas as pessoas com ânimos alterados em virtude mesmo da própria eleição. Os tribunais regionais eleitorais têm um banco de dados, uma lista com nomes que podem, a cada pleito, serem convocados como mesários, mas os voluntários são muito bem-vindos, dão uma força e tanto. Quando você tem pessoas que estão voluntariadas, elas estão ali porque elas querem estar, elas aprendem mais, elas auxiliam mais, isso faz com que o processo eleitoral transcorra de uma maneira muito mais tranquila. esse é o sentimento que a justiça eleitoral tem com relação aos mesários voluntários. Porque o eleitor que é convocado por força de legislação, algumas vezes ele não está muito feliz com aquela convocação. E o eleitor voluntariado, mesmo sendo convocado, porque todos eles são convocados, os voluntários ou os não voluntários, ele vai com um espírito diferente. A gente participa também desse ato da democracia, de eleger nossos candidatos, ajudar, fazer com que as pessoas também possam tranquilamente no dia optar realmente pela escolha que ela deve ter em casa há um tempo, junto com a família, pensado a respeito, decidido com mais calma. E chegar no dia lá, a nossa meta, eu com o Fumesaro já é a segunda vez, a nossa meta é fazer com que esse trabalho, esse trabalho, não, perdão, esse exercício da cidadania dela seja bem exercido, com calma e com especialidade. E o Repórter Justiça fica por aqui. Quer rever este programa? Basta acessar o nosso site. O endereço é www.tvjustiça sem cedilha .jus.br A gente se encontra na semana que vem. Tchau! Tchau! Tchau!